Mas aí, você é comprometido, e você? Eu tô namorando, solteiro 100%. Robert, você está namorando, Robert? Ou você está pegando fã? Já pegou fã? Quem nunca? Pafo caso, pafo caso. Pelo que eu fiquei sabendo, né, esses três aqui, esses dois aqui, eu tô sabendo de muita história deles, gente. Tô sabendo que o senhorito, na verdade, a esposa começou como fã, é isso? Eu ia falar isso, mas você pegou fã aqui pensando, que como eu vou responder? Como eu vou responder? Eu casei com uma, né? Casou com? Uma fã. Com uma fã. Uma fã. Você e Fabio Júnior estão ali, né? Porque você casou com... Fabio Júnior casou com uma fã também, sabia disso? Não sabia. Casou com uma fã, e você casou com sua fã, e hoje sua esposa, olha que lindo. Tá, tá, mas e aí esse romance, tá certo ou não tá? Tá, tá me amando. Tá me amando. Não, mas tá, tá me amando. Você é ciumento? Robert, sim. Eu digo que não, já fui, já tinha minha face, eu não montei aquela facezinha. Mas hoje, só relax. Hoje é mais pegador, ou é só de uma mulher só? Ah, eu sosseguei, né? É. Eu sosseguei. Nossa, deu muito... Porque ele disse, não me amando. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri